Show de bola pessoal, então agora vamos para o terceiro exercício aqui Construa dois programas, um usando o laço for e outro usando o laço while Que ele é dez números quaisquer, é o mesmo que o anterior, por exemplo No anterior eu queria saber quantos eram positivos e quantos eram negativos Agora é a soma deles, certo? Ou seja, somar os positivos e somar os negativos, tá ok? Ok, beleza, então vamos criar primeiro usando o laço while aqui O laço for, aliás, contra o A, contra o C Então vamos lá, exercício três Exercício três, usando o laço de repetição for Vamos lá, ctrl V, exercício três, para o for Agora eu quero saber então a soma, a soma dos positivos e a soma dos negativos, ok? Muito bem, em vez de quantos aqui, vamos botar aqui soma dos positivos Certo? E aqui a soma dos negativos A soma dos negativos, ok? Então aqui, se for maior do que zero Eu vou estar então somando os positivos Soma dos positivos, vai receber o próprio soma dos positivos, né? Mais o número que eu acabei de ler Ok? Aí sim, eu vou estar somando eles Senão, eu vou fazer então que a soma dos negativos Soma dos negativos Vai receber a própria soma dos negativos Mais o número que eu acabei de ler Certo? E aqui dos dez números lidos Eu vou colocar a soma dos positivos A soma dos positivos é E aí eu vou colocar então aqui a soma dos positivos Certo? E posso complementar aqui, enter E a soma dos negativos é E aí eu vou colocar então aqui a soma dos mais Soma dos negativos E acabou-se a história Isso aqui eu posso estar eliminando, tá ok? Vejo que neste caso aqui Neste caso aqui não vai ter problema nenhum Porque no caso maior que zero ou maior igual zero Não muda nada porque o zero não vai estar somando nada mesmo, tá ok? Então shift F6 Primeiro número eu vou botar aqui 4, 4, 4 e 4 Ou seja, vai ter que dar 16 positivos E depois eu vou colocar aqui Menos 5 Menos 5 Menos 5 E menos 5 Mais 4 números Menos 5, né? Os outros eu vou botar dois zeros aqui Então vejo que a soma dos Dos dez números soma dos positivos é 16 E a soma dos negativos é menos 20 Eu coloquei 4 menos 5 Que deu então menos 20 Perfeito e fácil e simples, né? Agora vamos já fazer este mesmo exercício aqui Só vou copiar Para colocar isto aqui aqui no meio Para vocês terem aqui Bem certinho O que ele tem que fazer Vamos ver aqui Ok, leia Ok, perfeito, tá ok? Agora vamos fazer o mesmo exercício aqui Para Uma classe Java aqui Exercício 3 Só que usando agora o laço de repetição While Vamos lá Ctrl V Exercício 3 Usando o laço de repetição While Ok O que que vai mudar, pessoal? Chega a ser brincadeira, né? Simplesmente Nós vamos ver aqui While Pego dentro do laço de repetição Só a condição Enquanto o if for menor que 10 A incrementação Eu coloco aqui no final Final do meu laço E mais mais Ok E A criação A inicialização Eu vou colocar então aqui Pode ser aqui dentro mesmo Ok Se tu quiser depois apagar Essa linha Do fora Pode estar apagando Se você rodar isso daqui Já vai funcionar aqui Perfeitamente Digite os números aqui Não preciso nem testar isso aqui Tá, pessoal? Que não vai dar nada Olha aqui Olha só Deu 40 A soma dos positivos E 0 A soma dos negativos Valeu? Obrigado Até a próxima aula E tchau